1, 5, 3 Guarda Municipal da Avenida Cadê o aplauso da Guarda Municipal? É coisa nossa! É coisa de feira! É a Guarda Municipal de Feira de Santana Novas viaturas, novas motocicletas Novo fardamento Devidamente aparelhada Para qualquer eventualidade do chamado Da população de Feira de Santana Guarda Municipal Viaturas modernas Esse ônibus que vocês estão vendo passar É de monitoramento Inclusive está atuando lá na Estorfeira Adquirido pelo governo Cidade Trabalho Reforçando a tranquilidade A segurança Em Feira de Santana Guarda Municipal Apertura completa Sepredes, Secretaria de Prevenção à Violência Guarda Municipal Atene de número nacional Agradecemos! Obrigado.